e nesse jogo deu certo, estamos ao vivo deu certo diretamente da quinta partida e eu estou tão feliz de conseguir transmitir eu mesmo agora obrigado Playboy pela disponibilidade eu estou alegre, estou efusivo bagulho deu certo agora estou mais motivado estamos ao vivo diretamente da quinta partida da segunda edição do Rei do Brasil o mapa é a mata atlântica esse mapa que é magnífico, tem muito mato aqui para cima e é na costa do mar evidentemente está 2x2 na série, disputadíssimo entre Martins e Alive, dois jogadores de altíssimo calibre, a esquerda a esquerda inferior nós temos o Martins, está jogando de Persis a direita superior nós temos o Alive, está jogando de Kmerz na Corvedo, a Alive que gosta da Corvedo inclusive esse mapa você chegou a jogar só contra o Paganini na primeira edição do Rei do Brasil né Playboy qual que é a impressão desse mapa qual que é a estratégia o que você pensa dessas civilizações por favor olha, é um mapa que é bem versátil assim, sobre a tática né, porque você pode usar duas né, ou você agressiva já na feudal rápido ali né você pode não precisa tocar necessariamente nesse mapa né apesar que os dois eu acho que vão tocar mas você pode fazer igual o Festitor que fez comigo né, naquele primeiro mapa você pode esquecer a doca esquecer a doca e forçar porque os recursos se você nota ali é muito longe né, e é difícil de proteger assim, mapa largo também difícil de murar então ou é barco ou você vai direto aí também que pode ser que dê muito certo as civilizações também eu acho que tá bem escolhido aqui mesmo pode puxar um direto scout também que é bem bacana bom esse mapa aqui que tem um easter egg eu vou mostrar pra vocês é esse mapa aqui é um mapa que o Alex que desenhou deixou a assinatura dele que se você vier aqui embaixo Playboy você vai ver que tem uma ilhazinha ali ó e tem uma vaca ali naquela ilha essa vaca aqui é homenagem ao clã VKA tá clã vaca louca então se você o Alex deixou a assinatura do seu clã ali é homenagem a ele muito bem feito eu achei adorei inclusive easter egg sempre faço muita questão de apontá-lo é bom é já vai descer aqui agora o Martins que tá de persas né já vai já vai educar aqui agora o Alive tá de quimers uma civilização que é mais voltada pra fazenda né e acredito que ele vai tentar forçar aqui mesmo como a gente tinha comentado eu não vejo os quimers brigando muito na eu não vejo os quimers brigando muito no mar por exemplo e e e e aí é aquilo que você tava falando né o fasturton ele fez pra cima de você você tá com quantos minutos aí primeiro toma eu tô e você viu que build é essa aqui do Alive por favor mano eu não entendi por isso que eu tô perguntando você tá vendo o que que eu tô vendo porque eu tô vendo ele 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 clicou pra idade feudal com 5 minutos com 14 aldeões maluco que insanidade é essa eu nunca vi isso na minha vida eu nunca vi esse aqui deve ser o rush mais rápido da história do Age of Empires eu nunca vi isso ele vai coletar e ele e ele transferiu aí já 8 aldeões pra madeira lembrando que quimers não precisam construir barracks olha olha a base do Martins rápido olha o que a base do Martins olha o que que o Alive tá fazendo o Alive tá 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 lamerando nossa quase impediu o Javali ele ficou ali quase um minuto com o portado quase impediu ali o Javali muito bem jogado por parte do Alive mas é um all-in né é um all-in convenhamos mas vamos lembrar o quimers é uma civilização que você não precisa construir um quartel pra construir um estábulo né essa é a moral dos quimers eles não precisam construir prédios você vê que ele não construiu moinho ele não construiu campo de campo madeireiro ele não fez nada e ele vai direto no campo de arqueiro que achei que vinha scout aí que loucura playboy me ajuda aqui cara me ajuda aqui eu não tô entendendo não eu não tô entendendo não eu não tô entendendo não que partida maluca bicho isso é que mers isso é que mers você que tá assistindo isso é que mers incrível só clicou agora o marx o marx só clicou agora e já tá saindo mais bruto demais já tá saindo arqueiro cara ele clicou com 5 minutos de partida eu nunca tinha visto isso mas vamos vamos ver se os peixes eles vão fazer a diferença né vamos ver porque no longo prazo eu acredito que a vantagem ainda seja dos persas isso que o alive fez ele sacrifica muito é mas olha só mas ele vai fazer isso porque ele sabe que esse mapa o lugar de pegar madeira é lá em cima e ele vai mandar aqueles arqueiros lá em cima ele já tá mandando ele vai chegar com o arqueiro lá o arqueiro não tem nada o arqueiro não tem fletching o arqueiro não tem defesa não tem nada é um arqueiro pelado mas é um arqueiro que causa dano esse arqueiro mata gente ele mata gente não é qualquer arqueiro pode ser um um Robin Hood esse arqueiro aí ó e ele vai atrapalhar a madeira vai atrapalhar a madeira a madeira o Martins precisa da madeira pra fazer barco tudo bem que ele já tem três navios de pesca barcos de pesca aliás o Martins não tem nem a barraca velho o Martins não tem nem a barraca exatamente e torre defensiva e puxou torre puxou torre aqui agora o Martins com gente ele fez um arqueiro só ele fez um arqueiro só ele vai pro marco agora eu acho eu acho que ele vai pro marco agora ele vai pro mar e ele vai tirar o navio de fogo o Martins não tá puxando o navio de fogo ele vai puxar uma galé agora ele vai puxar o navio antes do Martins que insanidade e ele fez essa tática pra puxar um arqueiro é isso que me impressiona mais isso aí ó foi bem bem planejado não meticulosamente planejado que partida absurda essa tática aí foi montada por ele será que ele pensou eu vou perguntar isso pra ele depois será que ele pensou ele que inventou isso daí com certeza é um mapa novo ninguém nunca jogou ninguém nunca fez isso é verdade ele foi jogado pouquíssimas vezes e ele vai conseguir eliminar aquela galé o Martins nem tava vendo nem microu vai controlar o mar agora e tem três arqueiros impressionantes três arqueiros pelados ainda campo de arqueiros defensivo para o Martins puxando escaramossador Pedro Rames bem-vindo Pedro obrigado trouxe aí o seu exército de 19 paladinos francos de elite fulpados bem-vindos pessoal estamos acompanhando aqui agora a segunda edição do Rei do Brasil entre Martins e Alive está pegando fogo dois a dois uma melhor de sete valendo mais de seiscentos reais mais de mil e trezentos agora eu tô com orgulho de eu ter que falar isso mais de mil e trezentos reais em prêmios 21 views na madeira o Martins 20 views na madeira o que? o que? o Martins está em choque o Martins o Martins está em choque a economia dele está totalmente desequilibrado vamos lembrar claro que as docas dos persas tem o dobro da vida então vai demorar muito mais para derrubar isso daqui porém controla agora o mar novamente o Alive mas ele não está puxando o navio de pesca ainda então ele não está tendo benefício econômico do controle das docas aí pessoal que está chegando agora também esses mapas são praticamente inéditos são mapas feitos por nós aliás desenhados programados pelo Alix Vance idealizados por mim baseados completamente em biomas brasileiros então são mapas que você não vê todo dia por aí estou perguntando se o Alive não vai vender pau-brasil para os portugueses aqui agora depois que ele controla é o Martins né com 20 aldeões na madeira vai vender o pau-brasil para os portugueses exatamente segunda torre conseguiu eliminar dois aldeões ali agora perto daquela torre aquela torre não vai subir os aldeões estão muito machucados conseguem eliminar um terceiro aldeão deixa eu dar uma olhada na diferença de aldeões aqui agora são 33 aldeões para o Martins 30 mas o Martins recuperou e recuperou por causa da vida das docas recuperou por causa da civilização digo mais foi mesmo 31 aldeões a 31 agora números idênticos de aldeões aquela torre vai subir agora mandou todos os aldeões para cima daquela torre segunda torre inclusive o que é prejudicial para a economia porque tem que ficar coletando pedra o Martins está com apenas três aldeões na comida três aldeões que são esses barcos diga-se de passagem esses barcos de pesca e um são dois barcos de pesca e um aldeão na fruta e ele está com oito aldeões no ouro e vinte aldeões na madeira muito desequilibrada extremamente desequilibrada a economia o Alive está começando a virar fazendas está começando a fazer aquilo que os Kimers são melhores que é fazenda mesmo os Kimers tem um bônus magnífico para coletar fazenda que é essa questão de eles não terem eles terem que eles não precisarem entregar a comida né então a comida deles vai aumentando assim meio que como um tique vai aumentando infinitamente né sem os aldeões precisarem entregar então coleta muito rápido é muito importante investir nas fazendas sempre que você está de Kimers ele está começando a virar agora os aldeões ele chegou a ter dezoito aldeões na madeira mas ele vai puxar inclusive parece que uma torre para cima destas da madeira do Martins o Martins que tem mais de vinte aldeões aqui na madeira são vinte aqui mais um vigésimo primeiro aqui embaixo o Martins o Alive vai subir uma torre ali na madeira playboy agora é não dá para entender será que é uma boa isso daí pois é ele está numa vantagem de ter a economia mais organizada e ele poderia talvez tentar puxar tentar puxar uma idade dos castelos entrar embaixo da torre e aproveitar que a economia dele não está tão desequilibrada assim se ele entrar embaixo da torre ele é uma vantagem boa são trinta e oito aldeões para o Alive contra trinta e seis aldeões do Martins quem perguntou aí mas parece que os dois jogadores o que faz sentido aqui o playboy você colocar um número grande de aldeões na madeira para você poder realmente conseguir colocar um town center ali depois então precisa ter um número grande de aldeões ali mas mas ele sacrificou muito ali o mapa essa é uma estratégia de longo prazo nesse mapa uma estratégia para você pensar num boom exatamente depois e na feudal que é onde o bicho pega me parece que é sacrificar um pouco da economia e um detalhe importantíssimo também toma é que o Alive tem os dois up da madeira e do mil enquanto o Martins não tem não tem nenhum o Alive vai clicar para imperial para castelo agora ele vai clicar agora já clicou não precisa de construção não precisa de construção clicou clicou para os castelos vai colocar um town center aqui tranquilamente mas toma isso daí faz muita diferença do up mano faz muita diferença muita up da madeira principalmente aquilo ali é essencial é essencial você fica muito para trás sem up o Martins vai clicar logo mais e aí vem a cavalaria pesada dos já está com o estábulo já está fazendo o upgrade do bloodlines da linhagem que dá mais 20% de vida para a cavalaria é mais 20% ou é mais 20% de vida agora esqueci é mais 20% de vida 20% é o francos que tem mais 20% é o bônus eles não tem o bloodlines mas eles tem 20% eita e olha só o alive o alive está fazendo o que ele queria ter feito lá no Brasil que é o primeiro mapa passou dois aldeõezinhos para trás vai colocar o estábulo vai começar a entrar com quina por trás da base do Martins problemático aqui para o Martins realmente vantagem ali até que está equilibrado acho porque o Martins está com o mar e o Martins fica muito forte fica muito forte por causa do mar é mas o mas o Martins gastou bastante nesses fires se bem que agora ele está pescando muito então está com um controle naval assim invejável isso no longo prazo pode ser um problema para o alive né sim sim ele conquistou até a vaca do VK ele está explorando ele mandou a vaca dar uma volta que ele quer entender a vaca ali chega na idade dos castelos vai chegar na idade dos castelos agora também o Martins falta muito pouco está 100% 99% 100% não foi muita diferença do tempo mas já vem a cavalaria pesada dos Kimers agora já fez upgrade do Cross inclusive e um e um monastério vai procurar converter a cavalaria pesada do Martins talvez será que vai conseguir impedir não não vai impedir o estábulo town center agora do do alive na madeira como previsto segundo o Alix que fez o mapa se você se você levar a vaca para para a terra principal você ganha 10 mil de recursos é a lenda aí você tem que você tem que jogar para saber se é ou não é é uma diz a lenda ninguém ninguém está confirmando ou negando mas é a lenda do Atlântica se você leva aquela vaca lá para a terra o ave tem a opção de construir pontes de madeira é uma ponta grande tem que passar pela pela água profunda cara bom o jogo deu uma segurada agora ambos os jogadores parece que estão investindo na economia o alive com seu town center lá em cima ainda o martins ainda não conseguiu colocar um town center não consegue colocar um town center ali embaixo acho que tem pouquíssimo espaço aqui puxando camelo de persas estava com dois padres ali estava bem esperto o alive padres para conterar os camelos tem também alguns cross para conterar os camelos os camelos que tem pouquíssima armadura contra pouquíssima armadura anti perfumação perfuração é uma unidade exclusivamente anti cavalaria então não é o tipo de unidade que funciona muito bem nessa situação ali contra arqueiros e está bem equilibrado realmente né o playboy está muito equilibrado é mas se tomar esse dano aqui na madeira daí já vai desequilibrar desequilibrar ele está equilibrado mas veja bem se tomar esse dano aqui não vai estar mais lá atrás na base do Alive ele está construindo um PC e tem Knight do Martin próximo para trás aquele jogo lá para trás lá atrás na base do Martin ah sim do Alive ah sim ah sim aham mas ele não viu ele sequer explorou aquela parte né ele sequer explorou ali o jogo está bem fluido né não tem uma linha de frente exatamente que a gente pode ver assim um lugar onde eles estão brigando não o Alive inclusive está por trás das linhas inimigas e me impressiona na verdade que o Martin não tem mobilizado muitas unidades para remover isso aqui atrás da base dele ele vai na verdade mergulhar lá no town center do Alive nesse momento ó estou tentando subir o TC agora lá na madeira é vai tentar subir esse town center precisa trazer aqueles arqueiros o Alive eu não entendo porque eles não estão aqui inclusive esse town center vai subir esses aldeões estarão resguardados nossa entrou no ouro do Alive lá entrou por um role qual role acho que foi pela paliçada ali que ele colocou esses aldeões dos Kimers eles conseguem entrar nas casas né então os aldeões estão relativamente tranquilos relativamente eu digo porque essa casa aqui vai quebrar por exemplo agora o Martins começa a passar em pontuação passar bastante inclusive cerca de 300 pontos o peso da economia no mar começa a pegar nesse momento e agora a cavalaria no meio dos town centers tem um padre ali esse padre vai encaixar uma conversão mas vai perder o padre e vai perder o knight olha que interessante ali onde o Alive está atacando lá na base do Martins ele está com um monte de monge e tentando destruir aquela torre ali ele destruindo aquela torre ele posiciona os arqueiros nos cantos ali e bloqueia a madeira demais do do Martins ele está bem investido nesse ataque ele quer fazer isso acontecer uma das torres vai cair agora mas tem o TC ainda então mas o TC só tem 6 de range e ele tem muito view ali para pegar madeira vai conseguir pegar ali direito se ele posicionar ele jogou esquinas para debaixo ali ele jogou esquinas ali debaixo daquele trancet os padres vão ser esnaipados conseguiu encaixou uma conversão encaixou 3 conversões 4 conversões ali os padres estão se curando está uma rede de cura perdeu todos os padres mas encaixou boas conversões e vai entrar embaixo daquele trancet lembrando que esse trancet do pérsia tem o dobro de vida mas está numa situação difícil aqui agora o Martins não pode perder essa madeira vai puxar aquela briga ali o alive mas essa briga aqui é uma boa briga ele não trouxe todo o exército o playboy é ótimo olha o tanto de view na base do pérsia é muito aldeão parado muito aldeão parado mesmo agora olha a quantidade de madeira que o alive tem ele tinha que distribuir melhor isso é 2800 de madeira né bicho a diferença entre as pontuações continua mínima continua bem pequena na verdade cerca de 400 pontos aumentou um pouco desde a última vez que a gente viu em breve não em breve não ainda tem peixe pra caramba ia falar besteira ia falar que em breve ia acabar os peixes que ele quer fazer com essa madeira que eu não estou entendendo pois é dá para construir um castelo de madeira dá para construir uns três castelos dá para isso em farm ele clica imperial em segundos e talvez seja esse o objetivo dele mesmo transformar tudo em farm daqui a pouco agora o marcos tem muito ignite 3 quartéis subindo agora vai perder todo esse exército aqui o alive vai começar a ficar 3 barracas saindo na base do alive 3 barracas exato exatamente 3 barracas saindo agora alive e mas olha é a pontuação subiu bastante quase mais de mil quase mais não quase mil pontos de diferença o alive perdeu todo o seu exército avançado e vai em castelo será não parece um castelo ele não tem pedra para esse castelo o castelo na verdade não é um castelo ele já colocou o castelo eita muito padre é muito padre mas é muito mais cavalo é muito mais cavalo do que padre o alive já identificou que deve vir um castelo aí ele deve ter a visão agora não tem o que ele fazer não deixar esse castelo na cara né meus amigos complicada situação agora ele que tem somente um pique dois piques esse castelo vai subir e como reverter essa situação agora na posição do alive ou playboy olha muito complicado viu porque esse castelo subindo aí agora ele tem aquela coroa que o arqueiro custa só madeira e pro alive inverter seria com pike né só que é fácil ele virar com madeira aí o alive bobi eu acho que ficar com esses 3 mil de madeira aí ó deve ter feito mais farm mais rapidamente acumulou muita madeira agora inverter essa situação aí realmente é difícil não sei te falar o que dá pra fazer pra inverter não é difícil mesmo essa situação ele vai perder todas essas fazendas vai perder o controle dentro da própria base ele tá com bem mais aldeões né ele tá com 91 aldeões contra 70 91 não agora já caíram pra 87 mas ainda são bem mais aldeões então a economia dele tá bem ele tem mais capacidade econômica né ele vai proteger esses town centers aqui atrás ele precisa proteger essa esse polo industrial que ele tem aqui atrás de coleta de pedra de ouro de tudo ele que já tá aí com quatro eita outro castelo agora no meio das barras castelo aí bloqueia quatro barracas é agora é daí fica difícil mas ele ainda tem 3.700 de 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 madeira ele poderia fazer 10 barracas ali atrás então pode ter um ele troca mas 16 fargan para quem não está pescando é pouco demais para quem tem quatro mil de madeira é me parece que tem um GG aí é um GG por que tanta madeira né 4.100 de madeira não entendi não entendi e agora tem até elefante persa no meio da brincadeira ele trocou trocou a madeira por ouro agora acabou de tocar vai perder todos os ali agora vai 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 perder aquele town center eita mas o Alive está puxando lá atrás eu não tinha visto lá atrás da base do Martins está puxando com Kine Padre é também ele está puxando bastante ele também né está perdendo bastante viu o Martins mas poxa vida eu não sei homem eu não sei eu não sei o que dizer na verdade dá para virar playboy como eu falei eu ainda mantenho muito difícil virar principalmente porque ele está perdendo território não tem que fazer farm tem que fazer farm tem que gastar essa madeira aí tá aí as farms ó tá aí as farms tá fazendo balística inclusive escolha interessantíssima agora ele não tá coletando mais madeira o alive está com 67 aldeões ele que já esteve com 91 contra 76 do Martins castelo castelo defensivo defensivo agora e se esse castelo defensivo sobe o que ele deve subir vai frear essas incursões aqui do Martins em muita fazenda subindo agora pros que mers continua com 20 aldeões é uma boa porção de madeira que ele encontra aqui embaixo o alive como se ele tivesse perdido todo o acesso a madeira ainda há madeira no mapa mas os prédios militares dele estão todos ali naquela região da frente da base dele ele continua insistindo no padre conseguiu encaixar duas conversões aqui vai perder aqueles dois padres deve perder esses dois knights vai recuá-los aqui pra tentar salvá-los castelo defensivo do Martins sobe finalmente e tem alguns piqueiros do alive brincando aqui na frente bicho e agora sim está perto de terminar aqueles aqueles peixes ainda algumas ainda alguns alguns pontos de peixe mas são poucos agora nesse momento são cerca de 10 é ainda é 2000 de madeira ainda é 2000 de comida encaixa mais uma conversão aqui agora virando muita fazenda muita fazenda o alive logo mais ele deve clicar pra imperial na verdade ele deve ter feito isso bem mais cedo ele deve clicar pra imperial logo mais coroa de prata vindo para os perses caramba Adan vai fazer os arqueiros que custam só madeira ele acabou perdendo o push lá embaixo ele parou só parou o push parou o push olha aí que bacana clicou imperial praticamente o live ele pode clicar ele tem que clicar clica imperial homem clicou obrigado obrigado live achei que você não ia mas você vai puxando o campus de arqueiro agora ele tem a mina de ouro e pedra ainda boa para ele tem duas minas de ouro e pedra boas aqui ele tem mais de 800 de pedra ele continua incomodando lá atrás o martins ainda está longe de clicar ele tem só 100 de comida para clicar ele tem 800 de ouro ele tem ouro mas ele não tem a comida essa comida que ele tem coletando é mais de barco e olha a distância que os barcos já estão eles entregam é exatamente aí acaba demorando porque produz viu e demora para coletar comida agora o Kimer tem uma vantagem agora ao chegar na imperial a partir do momento que ele conseguir remover estes castelos vai começar a complicar e eu estava falando aqui que não via jeito de virar o jogo é olha é para aprender isso daqui isso aí é para mostrar que a gente é noob né cara os daqui daqui pouco vai falar que o martin virou mas ele está sustentando muito bem essa partida impressionante realmente a resiliência do martin 82 aldeões para o martin 98 82 aldeões para o alive 98 para o para o martin ele vai chegar na idade imperial agora nesse exato momento chega na imperial e ele puxou bracer ele não puxou trabuco ele não puxou trabuco o que é curioso ao meu ver clicou agora para imperial martin ele precisa de trabuco para tirar esses castelos estou vendo aqui doubt castel será não 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 tem as forças para tirar ele precisa tirar é trabuco eu não estou vendo trabuco ele precisa tirar trabuco ele precisa remover a pressão desses castelos troca alguma coisa e vira trabuco urgente o ouro está escasso o ouro está bem escasso ele ainda tem umas minas ali escasso mas está escasso tem a mina de mais da frente realmente o ouro vai começar a acabar tem uma minazinha de ouro neutra ali entre as duas bases e tem uma mina de ouro também lá na base do martins e lembra do que eu falei no começo que ia ser jogo insano até de imperial aí está agora vem a trebe aí vem a trebe finalmente vai sair a trebe e olha só vai acabar o peixe vai acabar o peixe vai acabar o peixe e e digo mais vai ser difícil para o martins virar tanta farm porque ele está produzindo arqueiro agora e esse arqueiro apesar dele custar só madeira ele custa ao invés de 45 de madeira que é o preço de um arqueiro normal ele custa 70 de madeira porque ele custa só madeira esse aqui é o contraponto do caramba então se o martins quer continuar produzindo isso acabar a comida dos peixes ele não vai ter madeira para virar ele está fazendo arqueiro puro puro quase black forest farpinho falou que é quase black forest que absurdo como que é quase black forest tudo aberto só aqui que tem bastante madeira o o do do mais acabou primeiro ele forçou muito quina o ouro do martins acabou não ele tem um ouro ele tinha aquele ouro extra que a gente tinha visto sim sim mas o principal acabou ali são três trebs agora aqui na parte superior já está com química inclusive o primeiro castelo cai em breve talvez o segundo mas manda os aldeões a reparar aqui agora olha os elefantes lá na madeira está tentando voltar para a madeira lá de cima os elefantes vão lá ele precisa mobilizar algum tipo de algum piqueiro alguma coisa do tipo porque senão vai dar problema aqui esse elefante de guerra é bruto amigo esse elefante de guerra é bruto mas mas agora o segundo castelo está sendo trebado também treb work nesse momento está tentando tirar essas trebs o martins está mobilizando muito aldeão para reparar esse castelo e ele está com um upgrade de arbaleste na fila tem dois escaramuçadores na frente da fila cai o segundo castelo do martins aos poucos o alive vem tirando a pressão ele tem viu parado ali nas duas torres as trebs vão cair o castelo vai se manter aí vem o upgrade do arbaleste agora e contra-ataque contra-ataque do alive olha onde o martins está fazendo o castelo lá em cima eu vi ali em cima mas não é um bom lugar porque as trebs estão aí as trebs estão aí vai cair vai cair eita o que é isso a treba está aí já está começando a trebar inclusive e agora arbaleste o perso não tem arbaleste o perso só tem cross 50 aldeões na madeira para o alive 50 aldeões na madeira para o alive vindo agora a cavalaria leve já tem 40 conseguiu fazer a virada para farm não 40 não são 40 mas estão acabando os peixes tem 1 2 3 4 4 poças de peixe dá para a gente chamar de poça o martins ele desperdiçou muita pedra naquele castelo ali aquele castelo vai cair não tem nada para contestar essa posição e vai desperdiçar toda aquela pedra não sei se foi uma decisão muito sábia subir aquele castelo o que você me diz playboy não foi mesmo subiu para morrer o castelo subiu para morrer não foi não quantos castelos o martin perdeu ele perdeu um que estava aqui um que estava aqui um que estava aqui ele tinha 3 ali na frente da base 4 castelos cara ele perdeu muito castelo o aleve não perdeu não perdeu nenhum e ainda está com o principal lá pegando e tem as duas meninas de ouro ali também escassa mas tem é tem uma menina de ouro ali no meio é o último ouro o ouro desse mapa vai acabar e vai ficar Thresh War agora e quem se dá melhor na Thresh War Kimers ou Persas o Persas porque ele vai ter a madeira para fazer o besteiro se ele conseguir virar as farms e ele vai ter a cavalaria leve mas a Thresh do Kimers é muito forte também tem Halb tem tem Halb tem Scout tem Halb o Russardo né o Russardo né tem o Russardo é tem o Bracer ele tem o Bracer ele tem a Arbalest é ele tem o Bracer e vai afetar o Escaramuçador o Thresh do Kimers é difícil mas é que o Thresh o fato do Persa ter o Thresh Arqueiro eu acho que é muito relevante na situação e o Elav vai subir um castelo e agora está acabando a pedra esse castelo tem que subir ele tem que manter é um castelo arriscado mas ele precisa do acesso a madeira pegou reliquiazinha pegou uma reliquiazinha o o Alive o Alive está com uma relíquia e acho que mais uma logo mais vai fazer um push agora uma incursão contra aquele castelo unidades militares 72 unidades militares do Martin 71 unidades militares do Alive tem um resto tem um respingo de ouro ali acho que dá 300 de ouro que tem ali sendo contestado agora vai tentar reparar ali aquele castelo para dar tempo das tropas chegarem está virando agora fish trap mas o Alive eu acho que o melhor combo ali para o Alive seria Arbaleste com o Russardo é ele está fazendo o upgrade do Russardo agora o upgrade do Russardo está entrando agora ele está com pop 200 ele está disputando aqui com esses com esses Arbas ele não pode se dar o luxo de perder esses esses trabucos que ele vai defender com todas as forças que ele tiver os pequenos morreram para os Arqueiros são 37 Arqueiros e tem só 12 Arbas ali atrás agora vão começar a entrar os Russardos dos Khmers levou a pior ali naquela briga ali em cima o Alive e agora Playboy levou a pior vamos ver se ele consegue reverter ele está tentando jogar a unidade ele está tentando jogar os Russardos para dentro da economia do Martins o Alive estava atirando com os trebs nos arqueiros ali é estava ganhando e já não está mais aí é bom comentar que já errei duas vezes é os jogadores eles têm essa grande habilidade de desmentir sempre para os comentaristas não dá para se empolgar muito eu estou falando essa trash do Persas é bruta cara porque é arqueiro com russardo é arqueiro com russardo e só tem 5 estábulos o Alive também ele precisa dar uma ampliada aí 3 3 estábulos para o Martins por exemplo ele precisa de estábulo ele precisa proteger esse castelo aqui em cima acho que ele não viu que ele está sendo trebado nesse momento é o Martins deletou os barcos não ele tirou ele mandou os barcos de volta para fazer fish trap população praticamente igual agora 102 a 104 fim de jogo o Alive puxa o GG Alive puxa o GG jogão virada em cima de virada 3 a 2 3 a 2 para o Martins que estava 2 a 1 inclusive tem virado aí que jogaço match point para o Martins